E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais uma videoaula. Hoje, continuando a falar sobre a NR18, a norma regulamentadora da construção civil, nessa nossa aula, videoaula número 27, vamos começar a falar sobre as armações de aço. Para quem está tendo o primeiro contato com essas normas regulamentadoras, mesmo para quem já seja da área, quando pega uma norma, principalmente como a 18, que é uma norma específica para determinado ramo da indústria, armações de aço. Bem, para começar, eu não sou do setor da construção civil, o que é uma armação de aço? Bem, vamos para o glossário da norma. Vamos ver se ele ajuda a gente. Armação de aço. Conjunto de barras de aço moldadas conforme sua utilização e parte integrante do concreto armado. Nossa, ajudou demais. Conjunto de barras de aço moldadas conforme sua utilização e parte integrante do concreto armado. Gente, continuou com dúvida o que é armação de aço? Gente, isso são armações de aço. Aquela velha história, uma imagem vale mais do que mil palavras. Tem um monte de coisa errada aí, vocês podem estar se perguntando, gente, será que esse estrado de madeira aí no meio da imagem, com essa abertura no piso, está correto? Não, não está correto. A gente vai falar sobre ela um pouco mais à frente. Mas eu achei melhor colocar essa imagem aí para destacar o que é uma armação de aço. Aí na parte superior da imagem, essa um pouco mais para a direita e a outra um pouco mais para a esquerda, são partes verticais das armações de aço. E essa aqui abaixo da imagem, vocês veem aí uma armação de aço que vai receber o concreto. É a que faz a laje, o pavimento da edificação. E só abrindo um parênteses aqui da norma, gente, a armação de aço junto com o concreto é uma das coisas que revolucionaram, revolucionaram mesmo a evolução da humanidade. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação do aço é igual ao coeficiente de dilatação do concreto. Se isso não fosse exatamente igual. Se isso não fosse igual, se o um dilatasse mais que o outro ao receber calor, ou se ele se contraísse mais ao perder calor no frio, o concreto ia rachar ou a armação de aço ia trincar. Então, como os dois dilatam e retraem junto, você não tem nenhum tipo de dano na sua estrutura. Então, isso é uma maravilha da tecnologia moderna, digamos assim, porque... Ah, por que é de aço? Por que não é de cobre? Por que não é de alumínio? Por que não é de latão? E etc. Porque o aço e o concreto têm o mesmo coeficiente de dilatação. E isso é muito interessante, porque se isso não fosse possível, várias estruturas que hoje nós temos, elas não seriam possíveis em função do concreto armado. O que é o concreto armado? É o concreto onde no seu interior você tem a armação de aço, que é essa estrutura aí que a imagem está mostrando. Ok, gente? Então, armação de aço por lá dessa parte. Então, agora a gente já sabe sobre o que o item 18.8 da norma fala. Então, vamos nela. Item 18.8.1. A dobragem e o corte de vergalhões de aço devem ser feitos sobre bancadas ou plataformas estáveis afastadas da área de circulação de trabalhadores. Gente, é muito importante que seja afastado da área de circulação, justamente para você não ter muita pessoa transitando ali no meio, não ser um lugar normal de circulação. Sempre a área da armação um pouco mais afastada ou alguma coisa delimitando a área. Ok? O 18.8.2. As armações de pilares, vigas e outras estruturas verticais devem ser escoradas. O que é isso? É uma situação como essa aí destacada na norma. Você vê aí como essas estruturas que ainda não receberam o concreto, você tem esses vários vergalhões de aço verticais na obra, eles vão receber essas formas, como essa seta superior está mostrando, essas formas devem ser escoradas e ali dentro você vai jogar o concreto. E quando o concreto secar, você tira essa forma. É isso que a norma fala, que as armações das estruturas verticais devem ser escoradas. A área de trabalho onde está situada a bancada de armação deve ter cobertura. Uma situação como essa, por exemplo, é muito comum. Isso aí era uma área restrita à área de armação. Essa bancada central é onde você fazia a dobragem de pequenos vergalhões de aço que estão aí no chão, como pode ser visto na imagem. Reparem uma coisa. Reparem que a policorte, que é essa máquina aí que serve para cortar esses vergalhões, a máquina está coberta. A máquina está protegida. Mas o posto de trabalho do trabalhador, do armador, que é o nome profissional que trabalha com armação de aço, está descoberto. Então, protege-se a máquina, mas esquece de proteger o trabalhador. E é isso que a norma é contra. A norma deixa claro que a área de trabalho onde está situada a bancada de armação deve ter cobertura contra o intempere, contra calor excessivo, contra queda de material, quando fica dentro mesmo o canteiro de obra. Lógico, nesses itens aí que eu coloco no vídeo, não está a redação na íntegra da norma. Vocês encontram o link para o item 18.8 no nosso blog, que está aí em cima, sabinosst.blogspot.com Vamos adiante. 18.8.4 É obrigatória a colocação de pranchas de madeira firmemente apoiadas sobre as armações nas formas para a circulação de operários. O que é isso? Uma imagem como essa, gente, é onde a armação de aço vai receber o concreto, quando você vai fazer a laje da edificação, o pavimento da edificação. Então, a estrutura abaixo da armação de aço são as formas. O que está errado aí? Você não tem um local pessoal se locomover com segurança. E pedindo perdão para a minha capacidade de fazer imagens mal feitas seria mais ou menos uma estrutura desse tipo. Você teria que ter pranchas dimensionadas adequadamente, para que permitisse a locomoção de trabalhadores com segurança nessas armações de aço que estão prontas para receber o concreto. É isso que o item 18.8.4 fala. A colocação de pranchas de madeira apoiada sobre as armações nas formas para a circulação de operários. Vamos adiante, gente. Para o item 18.8.5 é proibida a existência de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas. 99,9% dos canteiros de obra apresentam situações desse tipo aí. Gente, o que é isso? Isso é uma ponta vertical de vergalhão de aço desprotegido. Qual é o risco? Vocês veem também que essa armação de aço aí no piso não tem nenhum tipo de estrutura, aquelas pranchas de madeira para o pessoal circular com segurança. Então, um belo trabalhador tropeça, cai em cima de uma estrutura desse tipo aí, essas pontas verticais, vergalhão de aço desprotegido, gente, ele é perfurado. Se uma estrutura dessa perfura o pulmão de alguém, esse alguém morre afogado no próprio sangue. Uma situação como essa, aquele mesmo exemplo que a gente usou para ilustrar as pranchas, para a circulação. Olha a quantidade de ponta de vergalhão de aço desprotegido, gente. É muito comum a gente encontrar a situação. Outro exemplo, vocês veem aí à esquerda que tem um que está sendo utilizado como cabide, como depósito de materiais. O pessoal está pendurando as coisas no vergalhão de aço. O que serve para proteger essas pontas verticais? Muita gente usa umas estruturas que você coloca em cada um desses vergalhões. São tipo uns capacetes. O pessoal coloca, eles são emborrachados para proteger. Ou você, como esses aí, que estão muito próximos uns dos outros, vai na carpintaria, faz uma caixa. É uma caixa normal, sem tampa, e coloca ela de cabeça para baixo em cima. Pronto. Você protegeu a ponta vertical. Lógico, quando essas estruturas têm dois metros de altura, para fazer um pilar, por exemplo, não há necessidade de proteger, porque não tem risco de ninguém cair ali em cima. Agora, quando está na altura, aí que é possível alguém cair por cima dessas pontas verticais, lógico que você vai colocar uma proteção em cima. justamente para evitar que alguém tropece, caia em cima e morra perfurado. Ok, gente? Acredito que com as imagens facilita bastante o entendimento da norma. Então, voltando no item 1885, o porquê da proibição da existência de ponta vertical de vergalhão de aço desprotegidas. Gente, o item 18.9 fala das estruturas de concreto, mas nós vamos deixar o item 18.9 para a nossa videoaula número 28. Terminamos por aqui. Como sempre, estou inteiramente à disposição de vocês no Orkut, no Gmail, sabino.sst arroba gmail.com Facebook e Twitter. Basta jogar o meu nome lá que vocês me encontram. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção, pelo depoimento de vocês que eu tenho recebido, parabenizando, incentivando. Fico realmente satisfeito em saber que esse material está sendo útil de alguma forma. É isso aí, gente. Obrigado novamente. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço e tchau.